Eu juro por Deus, seu molequezinho do caralho, se tô, tô, colocar a porra das duas mãos junto agora, eu abro um buraco e te enterro, seu ateu, ateuzinho do caralho, mano, pô, esse ateu é foda, esse ateu é foda, bora ver. Então é o melhor, gastou onde? Tá louco? Gastou 5, cara. Por que que você não foi lá? O Lucas? Seus pais deixaram você sair? Sim. E vocês iam lá agora? A gente não marcou 6,5, que horas? Que horas? Com as 15 pras 8. Você tava na casa do Lucas? Sim. E aí agora você tava indo pra onde? Eu tava, eu tava indo lá com vocês, eu juro. 15 pras 8, será que a gente acredita? Você tava na casa do Lucas nada, mano. Bora lá pra cima que nós vamos ter uma conversa séria. Vamos lá conversar. É a última chance. Então a gente espera amanhã, você vai combinar pelo WhatsApp pro André em que horas a gente vai se encontrar. Vocês vão ver com os pais... Foi 50? Deixa eu ver. O cara doou 50 conto? Ué, pra mim apareceu 5. Gomes mandou 400 reais, mandou 5 reais. Ai, Gomes! Café? Prefere na cafeteira ou no coador é mais forte? Pô, no coador, né, véi? Sei lá. Pô, acho que no coador, sei lá, mano. Pô, tu é doente, cara. Tu é maluco. Tu é maluco. Você é retardado, cara. Caralho, doou 50 mesmo. Porra. Ô, valeu, B. Pô, tu é o melhor. Ó, o insta dele é Lorenzo KKK. Quem vai seguir o Lorenzo KKK? Tá bom? Sim. Então tá. Quem? Tchau. E ó, amanhã eu te espero pra você mandar mensagem pro André pra gente combinar. Tá bom, tá bom. Você conhece o Miro? De nada. Tchau. Até amanhã, hein? Eu acho que agora... A Nádia tá bem? Qual o server do ERP? Qual o server do ERP, ô, Matheuzinho? Mano. Vai ser um da Europa, só que vai ser de Portugal, só que todos os brasileiros podem entrar. Não, vai fazer um estrago. Vai ser engraçado. Agora vai dar certo. Vai ser engraçado. Vai ser comédia. Amanhã vai dar. Vai ser comédia. Ô, Lantinho. E aí, amor? Será que eles vão aparecer hoje? Boa pergunta, né, André? Para que você se pôde enterrar ateu, cara. Já tá começando a escurecer. Será que Juntinho ou será que nós vamos ter que ir agora hoje sem falta na casa? Que horas são? Tem horas que a gente marcou com eles mesmo, uma hora? Não lembro se era seis horas ou se era seis e meia. Agora são seis horas. Mas enfim, tá dando a hora. Vamos esperar até seis e meia. Se eles não chegarem, nós vamos ir na casa dos pais dele. E hoje é sério. Hoje nós vamos dar jeito e vamos na casa dos pais de todo mundo. E aí, agora chega. Miro no cu e atiro? Porque a gente já teve bastante paciência, né, André? Puxa, falando, será que eles? Caraca. Mentira, que os moleque vai dar as cara. Se ele não tiver, se a porta não abrir e ele tiver com a mãozinha assim, rezando, eu sou humano. Um maço de cigarro, véi. Um maço. Ah, a mãozinha. Ah, a mãozinha. Ah, a mãozinha. Oi. Entra. Tá me preocupado. E se eu fosse você, um ad muito rápido. Eu já se inscrevi aqui no canal de cortes, porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então se inscreve aí, deixa o likezão no vídeo e... E aí, Lucas? E aí, Lucas? Tudo bem, Lucas? Se deu, você não pode vir, ó. Minha mãe não deixou. Minha mãe não deixou? Não. Deixa eu pegar o meu celular. Eu achei que você não ia vir hoje de novo. E aí, Lucas, tudo bem? Sim. Ai, ai. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? Uhum. Sim. O cara aqui no meu chat mandou. É o Gabe na versão magra. Pô, vocês estão passando os limites. Você é tardado. Valeu, Thiago. Valeu, Bebute. Cadê? Vou. É nóis, caralho. É, ele ficou no apartamento dele e ele não atendeu. Não atendeu? Não atendeu. E não... Valeu, Pedrones. O melhor. O que eu tinha que me sair e não respondia? Espera. Ele via... Vamos lá. O Lucas, se eu não me engano, é aquele molequinho, né? O que tava junto lá, vestido de palhaço. Que ele sumiu. Mensagem não respondi? Uhum. Ixi. É o que sumiu, não é? Gente, eu tô começando a suspeitar. Não. Que o Dudu... Pera, quem é o Lucas? Ainda tá em... Quem é o Lucas, então? Que... Que fez tudo isso, sabia? Eu tô suspeitando, pode ser que eu te deixe errado. Mas eu tô suspeitando, porque ele não deu dinheiro pra vocês, né? Verdade. Os dois são o Lucas. Ah, eles vão armar uma coisa pro palhaço. O palhaço foi o que sumiu. Agora faz sentido. Pois é. Agora faz sentido. Bom, gente. Eu tô aqui pensando. Tá. André. Tá. A gente vai ter que bolar alguma coisa pra pegar esse menino. E? Vocês sabem onde ele mora? Uhum. Uhum. Mas por muito tempo a gente bater lá, a gente vai ter que falar com os pais dele, né? Pois é. E se a gente fala com os pais, aí eu acho que ele não vai contar toda a verdade. Porque ele vai ficar com medo, ele não vai falar tudo, sabe? Uhum. Então eu acho que a gente tem que dar jeito de pegar sozinho. O que vocês acham, gente? Ontem eu perguntei o Luca, ele falou que não confiava muito no Dudu, né? Perguntei... Você confia no Dudu, Lucas? Não. Mais um, meu leite. Que caralho que é o Dudu, viado? Esqueci. Bom, eu tô aqui pensando a gente bolar alguma coisa pra gente... O palhaço? Sem ele saber que a gente tá atrás dele. Vamos pensar em alguma coisa aqui, André. E já, já a gente volta a gravar. Tem alguma amiga de vocês aqui no prédio? Alguma menina? Tem um caralho. Tu só joga game. Tu é gamer. Tu nem pensa em mulher, seu perturbado. Você acha que esse moleque pensa em mulher? Nem fodendo. Nem fodendo. É perturbado. Nunca que pensa, cuzão. Nunca que pensa, viado. Tem? Tem? Que é amiga do Dudu também? Uhum. A gente podia tentar através de uma menina, amor. O que que você acha? Vamos pensar. Vamos pensar. A gente já vê o que a gente vai fazer. Eu tenho que pensar. Ih! Bom, gente... Aí fudeu. A gente tava aqui conversando. E a gente teve uma ideia. A gente vai pedir uma comida, um chocolate. Eu não sei. Eu vou olhar aqui no iFood ainda. Provavelmente um chocolate pra ser mais atrativo. Porque amanhã é Páscoa. Exatamente. E vamos mandar no endereço. Páscoa é God, hein? Qual ovo de Páscoa que vocês mais gostam? Eu adoro... 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 O Kinder Ovo, né? Só que o Kinder Ovo tá custando mais de 100 reais, né, rapaziada? Cá entre nós. Um Kinder Ovo hoje em dia você paga 100 reais. 120 reais. Pô, não tá valendo a pena pegar um Kinder Ovo hoje em dia, né, rapaziada? Vale mais a pena pegar outros ovos. Vocês estão pegando outros ovos, então? Porque o Kinder Ovo tá caro pra vocês, né? Então acho que vocês estão, na opção 2, pegando nos outros ovos. Tipo, um ovo da Cacau Show. É legal. Pô, um... Pô, uns ovos da Inhabenta lá do... Da Copenhague é caríssimo. Esse aí a gente não tem grana, né, rapaziada? Mas os outros ovos vocês estão comendo, né? Tô pegando só nos ovos da Nádia? O meu ovo é de graça? Pô, legal. Legal. É isso aí. Valeu, Ferreira! É nóis, pimpas. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Lindite é gostoso, hein? Quando ele descer pegar... No papinho? Lindite é uma delícia. Chama ele aqui pra conversar pra gente esclarecer a questão. Lindite é uma delícia. Deixa eu saber se ele ficou... Muito bom o Linditezinho. Saber se ele não ficou, o que que tá rolando, por que que ele sumiu, por que que ele não deu as caras mais. E por que que ele fugiu aquele dia também, né? Beleza? Bora a gente não fazer isso? Eu vou abrir o e-food aqui e já vou pedir um chocolate, então, pra mandar aqui pro endereço dele. Vocês sabem qual é o número do apartamento, né? Sim. Tá, então... Caralho! Vai ser uma emboscada! Gente, eu acabei de ver... Falta dois minutos pra chegar a nossa encomenda, o nosso chocolate que a gente pediu. E assim, a gente precisa descer com os meninos lá pra baixo antes do Dudu descer. Você tá com a mão no ovo? Não, seu idiota! Tá na minha mão! Na minha mão, não! Na mesa! Tá a encomenda dele, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer lá, vai ficar... Retardado! Só fala merda! E vamos tentar pegar esse menino. Imagina ele, não desce, quem desce? Tipo, ele pede pro pai dele descer, o homem vai descer? Ah, não vai, tá no nome dele. Não vai descer. Ah, mas mesmo assim, tomara que a gente dê sorte, né? Ou tomara que ele não desce com os pais também, né? Pois é, imagina que ele desce com o pai dele. Não. Mas acho que não, né? Então, a gente vai lá, bora lá, pra gente chegar antes que ele... Vai, vai, vai! Vamos, 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 vamos! Chegou. O cara chegou pra fazer entrega. A gente vai ficar aqui escondido. E quando ele voltar, a gente vai pegar ele e vai levar ele lá pro apartamento. Tá. Vamos ficar ligado. André, fica ligado no elevador. Tá descendo ou não? Não, tá parado. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Olha a mina do Borges! Tô arrastando. De chuteira, teu pobre! Pô, a chuteira me fodeu! A chuteira me fodeu! Cheguei atrasado, mas cheguei! Cheguei atrasado por causa do jogo, mas cheguei! Pô, é verdade, né? Quarta tem um monte de jogo. O meu jogo vai ser às nove e meia, né? Quarta-feira devia ser proibido fazer live por causa dos campeonatos que tem. Libertadores, brasileiro, mas... Nutella aqui não. Peraí! O cara tá entrando... Na escada pra pegar nos ovos. Pô, esse cara tá fudido, viado. Moleque tá de chuteira. Vai entrar na escada, no escuro, e pegar os ovos? Pô, vai ser o pior dia da vida desse moleque. Esse cara tá fudido. Esse cara tá fudido. Pô, fica escondido ali de novo. Quando ele voltar, a gente pega ele. Tá bom? Tá, tá bom. Tudo bem? Só não deixe a ver pra vocês, que não vai fugir. E adivinha o que esse merda tá fazendo. A porra do ateu tá rezando. Os top 10 planos do ateu. Pô, o cara tá rezando antes de entrar nessa merda. O cara tá rezando pra ver o próprio amigo. Esse cara é um idiota. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Maluco. Porém... Bora! Ele tá conversando com alguém ali? Essa camisa dele do PSG é a mais velha que eu já vi. Ô, fiscal da camiseta, tu nem tem. Você sabia que você nem tem a roupinha do PSG e tu tá reclamando e enchendo o saco? Nem tem. Tu nem usa. Tu nem tem e tá enchendo o saco. Esse que é o pior fiscalzinho da camiseta. Puxa, cadê esse menino? Tá esperando a ver um estresse. Ai, a minha... Ai! Ai, tomar no cu, teu pobre! Susto do caralho, véi! Nossa senhora! Ai, ai, ai! Ai, tomar no cu! Pô, essa mexida na câmera me fodeu, véi! Alguém tomou susto também ou só eu? Não é possível que vocês não tomaram. Porra, não é possível que vocês não tomaram um sustinho, mano! Só você? Possível. Possível. Ai, 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 ai! Ah, 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 ah! 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 O cara é pego e racha o bico! Isso aí eu nunca tinha visto! Mas legal! Pô, interessante umas paradas dessas, tá ligado? Porra! Pô, legal! As... Ah, isso aí me fodeu, teu merda! Porra, vou até tomar um Rock's Energy no pó mesmo! Pegar esse pó e comer o pó! Hum! Rock's Energy do Táspio! Funciona até o pó! Loucura! Por que que você sumiu, hein? Por que que você sumiu? Me dá meu chocolate que isso aqui é meu, quem pediu fui eu, meu filho, só pra te pegar! E aí? Você achou mesmo que você ia conseguir fugir da gente, morando no mesmo condomínio? O que que você quer fazer esse? Cara de deboche, hein? Ele ri na cara do perigo, cuzão! Esse cara é maluco! Você quer ir pra sua casa pra gente conversar na frente dos seus pais? Ou você quer ir pra minha casa pra gente conversar bem tranquilo lá? Porra, se a Paty chega em mim e fala assim, ó... O que que tu quer? Ir pra casa dos seus pais e conversar sério? Ou ir pra minha casa e ficar bem big chilling? Porra! Qual que tu ia escolher? Qual que tu ia escolher? Pô! Pô, vai ser o melhor dia da vida do moleque! Chá da Paty é o caralho! Tomou time-out, você volta só amanhã, teu merda! Folgado! Só fala bosta! Tá, então eu vou segurar seu braço, porque dessa vez você não vai fugir! Por que que você fugiu? A gente já vai conversar, André! Se tu chegou até aqui do vídeo, digita chá da Paty! Lá no... Lá no canal de cortes, tá? Tipo... Pô, mas não leva tipo os bagulhos nas paradas maliciosas, tá? Isso aí é sacanagem, rapaziada! A parada é que vocês levam tudo ao contrário dos bagulhos, tá ligado? Chatão isso aí! Pera lá que a gente já vai conversar! Meninos, entrem aqui! É agora que a gente vai saber toda a verdade! Você aí pode trabalhar na malhação! Meu pau na sua mão! Horrível! Mano, os dois... Fora! Vamos fechar bem essa porta aqui pra não ter perigo! É, mas acho que daqui ele não corre mais, né? Bora, bora, bora lá pra fora! Lá pra fora! Pô, dá pra... Dá pra correr! Se ele se tacar da janela, se joga! Daí, mano... Se joga! E ainda vão pra sacada? Esse cara é maluco! Tem que ter isso aqui... Podem sentar! Ah, não! Ah, não! Como fica a minha situação? Porra! Notas pro episódio! Esse aqui eu gostei! Esse aqui eu dou um 8,5! Só seria melhor se tivesse uma complementação! Pô, esse episódio foi legal! Esse aqui foi legal! Esse aqui foi da hora!